Por esta luz Teus olhos fatais Tu esqueceste Que um dia O meu planeta foi paz Por estes Meus desenganos Se fizeram planos que hoje Hão de ser Eu quis Abrir o caminho Isso não se faz Sozinho Há uma chama que trama Inflama, disfarça Algum coração Por esta flor Que me engana Eu desconheço A tua gana O sacramento se faz Nesta atitude capaz Por estes Teus sentimentos Anéis, documentos Filões hão de ter Vou resistindo a tormenta Sena, cartaz De cinema Existe um brilho Que induz qualquer face Da raça Amor e paixão Existe um brilho Que induz qualquer face Da raça Amor e paixão Por esta flor que me engana Eu desconheço Eu desconheço a tua gana Eu desconheço a tua gana Amor e paixão Existe um brilho Que induz qualquer face Da raça Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão